E agora o show do intervalo com Charlão Bueno e Sobrado Grande Bem amigos da Bandeirantes de Comunicação, vai começar o show de oferta na sua televisão Falando de oferta, falamos de Charlão Negócio Todos os nossos casos estão revisados, perenciados com ótimas procedências Nossa maior missão, prestar serviço com altíssima qualidade e honestidade Nosso principal objetivo, chegar em primeiro lugar e só a vitória que nos interessa Fala aí, Sobrado Grande! É isso aí, Charlão Bueno O cara é internacional, mas vamos falar o que interessa O site mais visitado e o telefone mais tocado www.charlãonegocios.com.br O telefone é 3902-1782 Temos também o 3906-0000 Mas os últimos comentários eu vou deixar com o nosso amigo Charlão Bueno Pelo sim, pelo não, compre o seu carro na loja do Charlão Que é do fundo do meu coração Voltamos em definitivos nos próximos blocos